Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou mostrar pra vocês a lava e seca Brastemp Ative 10kg modelo BNS 10AC lavando duas mantas de solteiro é aquelas mantas finas, mantas paraíba, essas mantas assim são duas mantas de solteiro eu vou utilizar o homo líquido super concentrado e o amaciante concentrado pra roupa de bebê Carrefour o dispenser pra sabão líquido eu vou colocar pouco menos de meia tampa do homo eu vou colocar um pouco de amaciante aqui no compartimento vou ligar a maquina selecionar o programa Edredon, que não vai ser possível ver aqui está a opção somente lavar, está selecionado Edredon ela seleciona automaticamente lavar frio 3 enxaves, centrifugação normal nesse programa não é possível programar secagem na verdade eu também agora não quero ela está marcando 2 horas e 2 minutos vou apertar início e vamos aguardar ela fazer o início da entrada de água aqui está 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 aqui Vamos lá. Ela já parou a entrada de água e iniciou o tombamento. Vamos lá. Ligou novamente a entrada de água, o nível baixou porque as mantas começaram a absorver água. Vamos lá. 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 A opção é adicionar roupas já está apagada. A partir de agora. A partir de agora, se eu apertar, iniciar, pausar, existe o risco dela simplesmente jogar toda essa água fora. Vamos lá. 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 Eu vou então interromper o vídeo e volto daqui a alguns minutos para mostrar o progresso da lavagem. Voltando com o vídeo, ela acendeu recalculando, o tempo sumiu. Agora voltou com o 1h47, que é o tempo que estava mesmo. E a velocidade do tombamento aumentou, agora está na velocidade normal. Quando deu 1h50, ela completou novamente o nível de água. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Bom pessoal Eu vou interromper o vídeo e volto quando ela estiver fazendo a drenagem Até daqui a pouco Bom pessoal A máquina está fazendo os últimos minutos de lavagem Ela está mostrando no display 1h e 15 minutos E aí 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 E aí